Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje o nosso vídeo é rápido, é para mostrar para vocês, fazer uma pequena atualização de como estão as minhas três espécies de cingônio. Eu já tenho mostrado eles várias vezes aqui e hoje eu vim mostrar como está o desenvolvimento deles. Eu tenho aqui esse daqui, aquele normal, o verde, que eu estou cultivando na água. Ele está dentro de um vidro, está aqui. E também eu tenho essa outra espécie, que é um variegata. Eu já tinha mostrado aqui para vocês. Eu queria mostrar para vocês que coisa mais bonita que ele saiu. Uma folhinha toda branca. Olha isso, que coisa mais linda que está esse menino. Está desenvolvendo uma graça. Olha, que gracinha. Esse é o meu cingônio variegata. Ele está saindo mais uma aqui, super branquinha, olha. Gente, ele é uma graça. Esses daqui é daqueles... Eu já mostrei várias vezes aqui no canal, né? Que eu tinha comprado de um colecionador aqui na Alemanha. Ela chegou totalmente com as folhinhas todas mortas, né? Porque é muito frio. E a viagem e as cingônios são plantinhas muito delicadas, né? São delicadas demais. E principalmente esta daqui, que é uma beleza encantadora. Como vocês sabem aí do canal, vocês que me acompanham aqui, eu sou apaixonada nas plantinhas variegatas. Sou louca por elas. Elas são muito bonitas. Elas te surpreendem, né? Cada folha que sai nunca sai igual. Uma sai a metade verde, a metade... E assim vai. Olha a diferença dessa. Aqui saiu metade mesmo. Esta é a metade e essa saiu totalmente branquinha. Então, é muito linda. São plantas maravilhosas. Aí eu tenho essa outra. Então, pessoal, uma coisa que eu queria falar e que tem surgido bastante pergunta lá nos comentários... O tipo de substrato que eu uso, quais os tipos de adubação, como que eu adubo. Bom, gente, eu já expliquei bastante nos meus vídeos que eu gosto do adubo orgânico, principalmente no inverno. Eu mesma faço aqui os meus adubos, né? Os meus fertilizantes. Inclusive, eu tenho aqui no canal vídeo mostrando como que eu utilizo as cascas de ovos, pó de café usado, a casca da banana seca, todo junto e misturado, triturado. Este é o adubo que eu uso nas minhas plantinhas. E também tenho aqui no canal, que eu vou deixar o link aqui, como eu faço o meu substrato. Eu uso um substrato muito, muito drenável, porque o meu cultivo aqui é todo dentro de casa. Então, eu costumo usar sempre o mesmo tipo de substrato. Eu vou lá na loja, eu compro aquela terra preta, né? Porque no inverno não tem como eu ir lá no meu composto e pegar. Então, eu compro uma terra preta lá para a planta. Depois, eu misturo com perlita, sabe? Aquelas perlitinhas. Eu misturo com perlita. Eu coloco pó de osso, que é maravilhoso. As plantas adoram. Eu coloco aquele famoso adubo mesmo que eu faço, que é a casca de ovo. Tudo misturado, misturo em proporção certa. E é isso que eu uso nas minhas plantas. E, normalmente, a maioria das plantas que eu tenho aqui na minha casa, aqui dentro do meu cultivo, são plantas tropicais, que não podem ser cultivadas lá fora por causa do frio, né, gente? Então, eu uso aqui dentro de casa, todo tipo, para todos os tipos do meu cultivo aqui, tudo adubo substrato super orgânico, super drenável, porque não pode... Porque não tem sol, não tem luz. A maioria fica com luz artificial, outras ficam perto de uma janela. Não tem ventilação natural de lá de fora, né? Então, por isso que eu uso sempre o mesmo substrato, porque as espécies de plantas que eu tenho, que eu cultivo, são plantas tropicais que gostam de substratos orgânicos, com bastante matéria orgânica. Esse é o meu substrato. Inclusive, eu uso até nas suculentas, nos cacto, é tudo a mesma coisa, tá bom? E também eu tenho aqui, eu vou deixar também aqui no canal, como eu misturo o meu substrato, eu já deixei, eu já fiz aqui, vou deixar o link aqui também, se você tem um interesse. É porque surge bastante pergunta, né, de como usar e que tipo de substrato, como eu faço a minha adubação. A minha adubação vai começar a partir de agora, por exemplo. Tem muitas plantas aqui dentro da minha casa que vai pra fora, a partir do final de abril, maio, já tem várias plantinhas que vão pra fora, né, que vai precisar de uma boa adubação. A adubação, que eu digo assim também, adubação orgânica, eu compro sempre os meus NPK orgânico, ou compro uns químicos bem fraquinhos também, tá bom? Esse era o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!